E aí, pessoal, vamos iniciar mais um episódio do podcast Os Sócios, e dessa vez, ao vivo. Você perguntou se o Pai Rico de fato existiu, e ele responde essa pergunta nessa edição comemorativa. Ele fala, muita gente pergunta se a história é real ou não, e ele gravou um podcast com o filho do Pai Rico, que era o amigo dele, o Mike, que hoje é riquíssimo também, conseguiu ampliar o império do pai, então, de fato, essa pessoa existiu. Ele não coloca o nome inteiro dele aqui, pelo menos eu não vi. Porque deve ser muito rico, e aí ele tá preservando. Pois é, mas de fato existiu. Eu duvido muito que os diálogos aqui, poxa, entre crianças de 9 anos tenham sido daquele jeito. E lembrar nesse nível de detalhe, não, ele não é inventado, mas a gente faz isso. Sabe o que eu acho que fez esse livro tão... Um pouco de ficção é bom também. Exato. Sabe o que eu acho que fez esse livro tão extraordinário? Acho que as mensagens que esse livro carrega são muito poderosas, mas eu acho que o que fez ele extraordinário foi ele aliar os conceitos extraordinários, que eu acho que não tem nada de novo, porque muitos livros carregam isso, com storytelling. Porque qualquer livro de desenvolvimento pessoal que você vê hoje não são livros de histórias. Aqui você tem um enredo. Então, é o pai rico, pai pobre e tal. Cara, isso daqui fixa de um jeito. É igual a Bíblia, é Jesus, são as parábolas. Isso daqui é levado adiante. É difícil alguém pegar e te explicar, por exemplo, sobre autorresponsabilidade. Explica a autorresponsabilidade. Cara, não é sexy. Mas quando você conta uma história, porra, isso aí passa adiante. Então, eu acho que a beleza desse livro tá aí. E eu acho que é o que só um outro autor conseguiu fazer até hoje. Mano, o Napoleão. Não, é óbvio, né? O Napoleão é o Napoleão Hill, mas eu acho que é um que... Ele é o novo pai rico, pai pobre, que é o Morgan Houser. Nossa! Pra mim, ele é o único autor que conseguiu fazer hoje. Ele é o Mindset, Psicologia e Finanças. Mas é novo, lançou há pouco tempo. Eu não li ainda, mas eu sei que ele vai gravar com a gente pra Finclass. E eu já preparei o Finbook dele, cara. Porque eu já li esse livro três vezes, Psicologia e Finanças. Porque eu percebi que ali ele fala sobre onde todo mundo perde dinheiro. Que é na cachola, que é no estômago. Vieses? É, alguns vieses. Mas ele conta histórias, né? É, é, é muito sensacional, cara. Eu tenho um sonho de escrever um livro ainda sobre, basicamente, o que a gente fala, né? Só que com um enredo, com uma história. Eu também queria falar, entendeu? Eu gosto tanto de Revolução dos Bichos, por exemplo, por conta disso. Porque uma criança lê e compreende, e aquilo fica preso na cabeça dela. Eu li Revolução dos Bichos, você leu esse livro com 13 anos? Eu li e já tinha mais de 18. Mas Revolução dos Bichos eu li com uns 12. E eu lembro do cavalo Sansão morrendo, pô. Falei, caramba, ele trabalhou pra caramba pela Revolução. E no final, os porcos venderam o cavalo pra ele ser transformado em sabão, sei lá. Caiu uma lagriminha? Isso, cara. Foi, 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 muito forte.